Na Twitch Arvos, acho zoado colocar profissional contra quem nunca jogou CS, agora no Campeonato da ProSkinz é dever. Tudo bem, mano, tudo bem. É que você tem que entender que é assim, não é que você tem que entender, né? Você tem que olhar do prisma que é assim, você acha que o Campeonato da ProSkinz é um campeonato pra sua vida, tá ligado? Você não tem time de CS, você tá lá, mano, com um monte de gente conhecida pra você fazer um monte de gente que o público gosta pra fazer o entretenimento, né? O entretenimento, ele é de várias formas, o entretenimento não significa só ganhar, né? Você pode fazer entretenimento, mano, brincando, se divertindo. Agora, a partir do momento que você não está se divertindo, né, do jeito que você está levando o seu jogo, a sua stream, as suas ideias, aí não tá bacana pra você, entendeu? Então é mais fácil você se retirar da parada, entendeu? Se você sabe, fala assim, pô, eu tô vendo aqui que tem profissional e não tem, pô, não curto, beleza, não joga, não tem problema, ninguém vai te julgar por isso. Agora, a partir do momento que você tá jogando, você sabe como é que funciona, sabe que o negócio é pra ter o entretenimento e você perde, você fica puto e começa a queimar a parada, Aí fica chato, tá ligado? Fica chato, parece que é uma surpresa que, tipo, nossa, tá tendo aquela parada ali. Não é bacana, entendeu? Não é bacana. Tamo junto, ô manda, ô mandaloriano. Tamo junto. Não, não é fapa do Michel, Michel mandou mensagem e tudo, eu acho que, cara, eu acho que eles passaram um pouco do ponto, entendeu? Eu realmente acho que eles passaram um pouco do ponto, apesar do que, como eu te falei, entendo, né? Entendo o que eles estavam falando, aceito a opinião deles, entendeu? Eu só, como eu te falei, só não concordo e não tem problema nenhum nisso. A verdade do galo machucou o fé, eu nem sei, mano, pra você ter ideia, eu nem assisti, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, eu, na real, eu não sei, eu fiquei sabendo que tava rolando uma parada, uma treta, né? Tipo assim, umas palavras que falaram meio que zoado e tal, mas eu não quis nem chegar a ver, entendeu? Porque eu, como eu falei, eu sou uma pessoa que, mano, ouço opiniões de todo mundo numa boa, eu ia entender qualquer opinião, entendeu? Eu só vi as partes que, mano, realmente eu achei um pouco a mais, né? Mas a mais porque, não pela opinião da pessoa em si, mas pelo entendimento da situação, né? Pelo entendimento da situação. A gente não tá jogando um Major ali, mano, onde o cara te colocou num time, aonde você não gostou do time que você ficou e você tá jogando contra 5-5 ou do outro lado, né? A gente não tá nessa situação, estamos na situação que a gente tá criando conteúdo, mano, infelizmente você perdeu dois jogos, você ficou de fora e você ficou bravo porque o seu time na sua cabeça ficou desequilibrado, né? Mas aí, por exemplo, é o que eu falo, aí, pô, você vai jogar uma pelada com o Neymar, se o Neymar jogar, pô, pra você tá ok, né? Você vai fazer uma bagulho de corrida de Fórmula 1 que a galera gosta de fazer nas lives. Aí entra os caras lá, o Enzo lá, os caras que correm profissionalmente. Se os caras tão jogando, ninguém liga pra nada, tá ligado? Não bate muito as coisas, né? Não bate muito as coisas. Mas o negócio é ter entretenimento, velho. Se for pra ter polêmica, tranquilo também, que tenha polêmica, não dá nada, entendeu? Falaram mal do Boltz à toa. Mano, o Boltz é um cara que ele joga... O Boltz é assim, o Boltz é entretenimento, ele é, mas o Boltz gosta de ganhar a parada, ele gosta de jogar um bagulho super sério, entendeu? E não tem problema nenhum, mano. Não tem problema nenhum. Se o Boltz gosta de entrar lá e matar 50 e ganhar o campeonato, tá ótimo, mano. Tá ótimo. O cara tá se divertindo. Agora, se a diversão do outro jogador passa pra você uma sensação de que você não está curtindo, talvez o problema não esteja no cara. O cara tá se divertindo. Por que você não tá, né? Você não tá se divertindo porque o cara tá te matando? Você tá puto porque o cara é bom pra caralho e o cara vai te matar e você tava querendo jogar o campeonato pra ganhar? Eu não sei qual que é a parada. Mas dê o seu melhor. Se o seu melhor for o suficiente, tá ótimo. O campeonato não é pra, né? O campeonato não é pra você, tipo, porra, ser o pica da galáxia do campeonato. Você pode querer ser, sem problema nenhum. Né? Mas vamos falar de outro assunto. Isso aí tá suave. Isso aí já foi, já foi. Vai ter, vai ter outros pró-skins. Vai ter do mesmo modelo de jogadores. Né? Tranquilo, sem problema nenhum, pô. Gal queria que fosse puro entretenimento. Mas eu, na minha concepção, foi entretenimento pra caralho. A gente recebeu um feedback muito legal de todo mundo. A galera curtiu pra caralho. Tanta galera que jogou, tanta galera que assistiu. Foi bacana pra cacete, tá ligado? Foi bacana pra caralho. O Gal, ele precisa se culpou. Eu tô ligado, mano. Tô ligado. É que é aquilo. Às vezes a gente acaba falando umas paradas e a gente não pensa em outro prisma. A gente só pensa em um prisma ali. E a gente, mano, aquele prisma também não tá errado, né? Porque não tem certo e errado. Mas, tipo, tá tudo certo. Todo mundo certo. O lindinho ser um cara level 6 que quer, mano, não jogar na stream pra jogar o máximo dele e tentar ganhar. Ótimo. O Boltão, que é bom pra caralho e quer matar 50. Ótimo. O Chiba, que, mano, gosta de passar tática. Gosta de fazer o bagulho de tudo, mano. Tudo certinho, tudo minucioso. O cara quer passar tática. Fazer, mano, 5 smoke pra entrar no meio de um punk. Tem gente dentro de um bombe que não sabe gastar nenhuma granada. Ótimo também. Não tem problema nenhum. Nada, mano. Nada. Pô, eu tava jogando aqui, tomando uma cervejinha, me divertindo. Se eu ganhasse, tava tranquilo. Se eu perdesse, não tem problema. Tô me divertindo, mano. De boa, mano.